E aí galera, aqui é o ninja d'água E hoje a gente vai, não, não, eu não posso dizer hoje Eu só posso dizer hoje se for um só vídeo por dia Mas então como eu faço três vídeos por dia, o certo é dizer nesse vídeo Então nesse vídeo a gente não vai jogar como planta A gente vai jogar como esse Ai não, 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 sério, que agonia, que agonia, que agonia Não tá bom ainda Perfeito Ok, consegui uma melhoria já, habilidade exame, os maus, os astos Boa? Não, 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 pera, deixa eu ver de novo Perfeito Perfeito, não, 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 pessoal Aqui a gente vai no habitat natural de qualquer pirata A ilha Não é a ilha dos ossos, porque não é aqui que todos os piratas moram Eles só vão aqui por causa que eles ganham É, na verdade o habitat natural de qualquer pirata é o navio dele, né, na verdade Até porque eu sou um capitão Aí É, ah, ah, vocês entenderam Opa, 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 opa Parou aí, hein, parou aí, ó Otário Ai Me cura Immortality Loser Valeceu Ok Olha o zumbinho zoeirinho Nossa zumbinho zoeirinho Cara esse devia ser um título de vídeo Na boa Quando eu ganhar o zumbinho festivo por completo O nome do vídeo vai ser Zumbinho zoeirinho Assim que se vocês verem que eu postei um vídeo chamado Zumbinho zoeirinho velho É Vocês já estão ligados Ah o cara que reanimou Agora eu quero ver Cadê o super miolto pra reanimar Não tá aqui mas o girassol tá aqui pra reanimar Ok não tá mais Matei eu sou mal Sai sai Ai putz grila Putz grila Sai daqui Eu boto um pouquinho Enxando aqui ó Também ó Aqui ó Que eu faço ó É The best bug of the world Eu não só explodi o barril Como a carnívoro Como a carnívoro também Teve que ficar comendo ele Ou seja Perdeu tempo Otária E você também Ervspin Grande otária Ó o zumbinho Vem a passar por aqui Ó Eu vi isso hein Ok Sempre o cara que dá mais dano O jogador era minha velha inimiga Minha velha inimiga Que as musiquinhas de velho Eu acho que começo a tocar agora Tá ligado Seria legal se ela se chamasse de Xperol Por causa que eu sou um pirata E eu tenho outra coisa Chega Putz grila O poder do Alahua Que bar Velho Como Me explica Xplanet Ah Tô com lixando Eu matei todo mundo Do mesmo jeito É o que importa Assistente Tá Matei todo mundo ali Do mesmo jeito Caraca Eu atiro na cabeça Mano Pra todo lugar que eu for Eu vou parar De fazer esse tipo de pergunta Que só vai acontecer coisa ruim Aí Nossa mano Caraca Foi rapidinho Beleza né Eu Algo que Eu Eu queria assim Não vai ser assim mesmo Do Quem sou eu Pra criticar Meu time tava bom Tava no fácil É O meu time tava bom Então beleza pessoal O vídeo vai ficar Por aqui Se vocês gostaram Deem like Se não gostaram Deem dislike Comentem porque não gostaram Se inscrevam Se vocês amam meus vídeos Ou favoritem Se vocês amam meus vídeos Como esse aqui Mas Eu não obrigo vocês A fazer nada Então se vocês não quiserem Fazer porcaria nenhuma disso Não quiser fazer like Não quiser dar dislike Não quiser comentar O problema é de vocês mesmo Não 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 Ok E é com esse Começo Esse começo Caraca Hoje Hoje Tá difícil E é Com esse Final Bugado Que a gente Termina o vídeo Falou pra vocês E até o terceiro Live 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 Eu tô só brincando Já deve ter rolado a live Aí pra vocês Mas beleza Falou Até o terceiro vídeo Tchau Tchau